E aí galera, aqui quem fala é Erika e Mariane e antes do vídeo queremos mandar um salve especial para o Noturno FF, para o Totó APK Games e também para o Eduardo Leite, que a propósito já ajudou três vezes no canal, muito obrigada pelo apoio Edu, muito obrigada a todos vocês pelo apoio, abração galera, quem quiser ajudar aqui o canal e doar qualquer valor no superchat ou mandar figurinhas, vai ganhar um salve especial antes dos vídeos das Creepy Fuzz. Olá, meu nome é Kawan, eu tenho 11 anos e essa história aconteceu quando eu tinha 4 ou 5 anos, bem, eu estava brincando normalmente no meu quarto com pinos de boliche, observação, eu morava num sítio, hoje em dia eu moro na cidade, mas depois de amanhã irei voltar para aquele inferno de lugar, mas voltando ao assunto, depois de brincar um pouco, fui ao banheiro, quando eu voltei, comecei a estranhar, meus pinos de boliche, eles estavam todos trocados de lugar, mas eu não liguei muito, voltei a brincar, quando do nada, eu vi um vulto, totalmente torto, passando muito rápido na janela, eu fiquei paralisado por alguns segundos, depois eu gritei o máximo que eu pude, e meu pai veio correndo averiguar o que estava acontecendo, eu contei o que era, mas ele não acreditou, e falou que era coisa na minha cabeça, depois eu brinquei mais e fui dormir, mas eu não conseguia dormir, pois algo me incomodava, demorei para adormecer naquela noite, depois de tantos anos, a coisa voltou, não da mesma forma, mas frequentemente nos cantos escuros, eu vejo um vulto, só que mais torto e deformado, eu vejo ele no meu reflexo do notebook, e no espelho do quarto e do banheiro também, quando eu me mudar para o lugar onde tudo começou, irei saber o que é, mas por enquanto é apenas isso, mas a descrição mais exata do monstro, é que é um homem alto, esguio com uma sombra enorme, resumindo, uma enorme sombra torta, ofegante, que talvez me persiga até o fim. Bom, era uma noite de chuva, saindo da escola após a quinta aula, eu estava ansioso para ver o especial de Halloween da Cartoon Network. Chegando em casa, tomei banho e comi meu lanche. Fui assistir, meus pais haviam saído e eu estava sozinha em casa. O programa começou, e o primeiro desenho a passar foi apenas um show, um episódio normal, até que logo após veio o Jovem Titãs em ação, o episódio de Halloween, até anunciar o novo episódio de Steve Universo. A abertura tocou, mas a letra estava diferente. Ela dizia, nós somos as Crystal Gems, crianças vamos sequestrar e depois vamos as matar. E é por isso que todo mundo se aterroriza, com a Garnet, a Ametista, a Pérola e o Steven. Eu fiquei surpreso, mas pensei que era só uma zoeira da Cartoon Network, e então comecei a ficar de boa, até começar a aparecer o nome do episódio, que se chamava The End. O episódio começa com as Gems acampando no celeiro. No episódio, já estava de noite. Steven, Garnet e a Ametista estão na barraca esperando Pérola chegar. Ela chega com Peridote e Lápis Lazuli. Porém, elas estavam todas machucadas. E a Pérola pega o machado e decapita a cabeça das duas. E elas perdem as formas físicas. A Pérola quebra suas pedras em vários pedaços e o Steven começa a chorar. E a Garnet pergunta por que ela fez isso. A Pérola abre um sorriso macabro e diz Vocês serão os próximos. Eu desligo a televisão e ela liga sozinha novamente. E Garnet está com a lança da Pérola atravessada em seu tórax. E ela explode e é destruída. A Ametista consegue fugir, mas o Steve fica para trás. E a Pérola começa a esticar seu pescoço e o enforca. Depois ela pega o martelo gigante e o joga em sua cabeça. E aí ela fica parada, olhando para frente. Como se olhasse para mim. O episódio acaba e mostra uma mensagem. Só falta você. De seus pais eu já cuidei. Fiquei até as 11 horas da noite esperando meus pais e eles não chegaram. No dia seguinte, dois policiais batem a minha porta e me dão a triste notícia. Eles dizem que meus pais foram mortos. Hoje moro com meus avós e nunca mais quero ver aquele desenho que tirou meus pais de mim. Estamos em 1346, onde a pestilência está acabando com o lugar onde moro. Bom, meu nome é Justiniano, eu moro na Itália, onde a peste assola o povo. Um dia estava caminhando na praça. Durante a noite comi a tocha, quando ouvi algo vindo das casas ao redor. E logo ouço gritos de pavor e dor. Fui verificar. Eu vi pessoas no chão de suas casas com as feridas da peste. Tampei o nariz e saí pra fora. Fui seguindo pegadas grandes. E cheguei numa caverna, onde vi algo grotesco. Um ser. Era um humano grande. Forte. Parecia um cavalo. Saí desesperado, mas nada adiantava. Essa fera, essa besta, sempre me achava. Ela me pegou e, num impulso, eu queimei ela com a minha tocha. Eu me arrependi profundamente, pois a fera se irritou e me arranhou. Pareceu satisfeita e saiu troteando do local. Agora entendo por que ela riu. Hoje acordei com pessoas, com um bico de pássaro, numa cama de hospital. Foi aí que percebi que eu estava com a pestilência. É um terror, um inferno de dor e angústia. Estou escrevendo pra registrar o que aconteceu. E pra pedir. Matem, de maneira mais brutal possível, aquela fera que fez tanto mal. Já que não posso mais fazer isso. Pois um homem com um bico de pássaro disse Que não havia mais o que fazer Para me salvar. Olá! Provavelmente, todos que estiverem lendo isso Tenham o Windows 10. Mas o que eu irei contar Aconteceu em 2014. Isso aconteceu depois do fracasso do Windows 8.1 A Microsoft Estava produzindo um novo sistema para os computadores Mas esse novo sistema Teve muitos problemas com bugs E com a tela azul de erro O que fez com que a Microsoft Desistisse do novo projeto Você deve estar se perguntando Como eu sei de tudo isso? Bem, meu primo trabalhava na Microsoft E ele sempre me falava sobre o seu trabalho e os novos projetos E sempre me dava betas dos novos projetos também Mas um dia tudo mudou Esse dia eu estava jogando CS no meu computador Quando ouvi a campainha tocar E fui atender a porta Havia uma caixa deixada no chão Peguei, fechei a porta E quando a abri Havia um CD E estava escrito com caneta Windows 9 Beta 1.0 Fiquei feliz Pois era mais um Beta Que meu primo me deu Mas percebi Que havia mais uma coisa dentro da caixa Era uma carta Eu abri e estava escrito Olá, primo Por favor, quebra esse CD Porque eu não consigo fazer isso Caso contrário Eles irão me pegar Eu deixo esse trabalho a você Mas faça rápido Senão eles irão descobrir E ir atrás de você O que eu estou te dando É o novo Windows Que estávamos produzindo Mas deu muitos problemas Por favor, faça isso Quando li isso Pensei que ele estava brincando E decidi instalar no meu computador A instalação foi normal Mas o papel de parede do fundo O símbolo do Windows Estava todo bugado Com muitos pixels quebrados Decidi entrar no Google Para testar Quando aperto no símbolo do Google Chrome O computador congelou E pensei Pronto Agora o computador vai queimar de vez Na hora que fui desligar Entrou no Google E eu fiquei mais aliviado Pesquisei alguma coisa no Google Mas aí ele começou a bugar e a bugar Como se o computador não estivesse aguentando E saiu do navegador Tentei entrar novamente Tentei entrar novamente Mas de repente Um jumpscare Era uma imagem do meu primo Todo machucado Quando vi aquilo Gelei E o PC começou a ficar com uns bugs e erros A tela ficou preta E apareceram várias imagens De pessoas mortas E com um som muito assustador Eu decido desligar o computador de vez Mas antes disso aparece uma aba escrita Desligue e sofra as consequências Já pegamos seu primo E você será o próximo Não conte a ninguém o que você viu Nessa hora O computador desligou sozinho E toquei nele Ele estava muito quente Decidi não usar mais o PC E comecei a chorar pelo meu primo Peguei aquele CD E quebrei E joguei na lareira Mas mesmo assim Sabia que eles viriam atrás de mim Estou contando isso pra vocês Pra tentar fazer alguma justiça Com o que aconteceu com o meu primo Já fazem seis anos Que estou fugindo deles Mas sei que não haverá Escapatória Olá Me chamo Luiz E hoje vou falar sobre O lado sombrio do jogo Yandere Simulator Tudo começou Quando fui jogar o jogo de boa A tela de carregamento Estava mais escura Eu ignorei Pois achei que era alguma coisa Que tinha atualizado Quando fui mudar o uniforme Da Yano Não dava O jogo dizia Essa opção não é mais disponível Aí eu pensei tipo Como assim? Mas refletindo disse Ok Deve ser pra preservar O verdadeiro modelo Da personagem Quando o jogo começou A Yano estava em sua casa Rindo em frente Do santuário do Senpai Eu fui olhar o que tinha lá E em cada lacuna Tinha uma letra E somando todas as letras Estava escrito Ajuda Aí eu comecei a ficar assustado Mas como eu sempre gostei desse jogo Preferi não parar de jogar Quando eu cheguei na escola Só tinha alguns estudantes E a professora de educação física Não estava no portão O clima era de terror O jogo estava mais realista O céu estava escuro E os poucos estudantes Estavam apavorados com alguma coisa Quando eu me direcionei A sala da Yano Para estudar Não tinha como Ninguém estava na sala Quando eu fui para o pátio Vi que uma menina Estava lá Então eu fui falar com ela E ela disse Esse lugar não é o que você pensa Então do nada A tela escureceu E apareceu a Yano Ensanguentada Com várias cabeças Apodrecendo em seu porão Eu fiquei muito assustado Mas eu resolvi prosseguir Estava mandando Eu apertar F Com muita incerteza Eu apertei Ela abriu um armário E o corpo do Senpai Caiu de lá Nesse exato momento Houve um barulho Na minha casa Eu parei de jogar E decidi ir olhar E quando desci as escadas Eu vi Ela estava lá A Yandere Eu corri pro quarto E tranquei a porta E agora ela está aqui Tentando Abrir a porta Alguém Por favor Me ajude Parece que é um longo caminho em diante A estrada Parece que não para de se estender A luz do farol do carro Brilha através dos ramos Das altas árvores verdes O ambiente está cheio De árvores verdes Profundas Formando uma floresta Em torno da estrada O único som Era do motor Do carro Dirigindo no banco Da frente Lá estava uma mulher De cabelos pretos E pele branca Seus olhos Eram castanho médio Sua roupa bonita Era de causar Até inveja Para quem visse A mulher sempre estava Com sorriso no rosto Porém Sua expressão Não era de felicidade Se você a visse Poderia dizer Que ela estava fingindo Estar feliz E no banco do passageiro Estava seu filho Ele era diferente De sua mãe E a primeira vista Todos diziam Que não tem como Ele ser filho dela Seu filho Logan Tinha os cabelos Castanhos escuros Olhos castanhos Bem escuros Quase pretos E a pele parda Seu cabelo Foi penteado Preguiçosamente Para cima E meio bagunçado Também E se você o visse Podia dizer Que ele tem algo Suavemente de errado O caminho Para casa Continuou Parecendo durar Uma eternidade A viagem Estava demorando Porque a mãe De Logan Estava fazendo Um caminho Diferente Do normal Pois Queria tentar Falar com seu filho Porém Ele não ligava Muito Só ouvia Música Em seu celular Depois de vários Minutos de silêncio Finalmente Chegar em casa E Logan Foi para o seu quarto Como sempre fazia Desde os seus Onze anos de idade Hoje Ele tem Dezesseis E ele sempre Foi humilhado Na escola Por ser diferente Pois gostava De histórias De terror Desde pequeno Onde ele estudava Era uma escola De tempo integral Das sete horas Da manhã Até as quatro Da tarde E havia clubes Para os alunos E Logan Fez um clube De teatro Para falar Suas histórias Muitas pessoas Gostavam Das histórias dele Porém O resto Vivia o criticando Falando que ele Era doido A mãe de Logan Márcia Foi pegá-lo Mais uma vez De carro Eles moravam Quase totalmente Fora da cidade Eles moravam Perto de uns sítios E a mãe de Logan Era viúva Seu marido Gabriel O padrasto De Logan Havia morrido Num acidente De moto Alguns anos Gabriel era Tão bem conhecido Onde ele morava Que todos Na cidade O respeitavam Provavelmente Uma das pessoas Mais boas Que viveram Porém O destino Levou cedo E Logan E sua mãe Se mudaram Para Damantina Interior De São Paulo E assim Era a vida De Logan Agora tristeza Bullying E solidão Durante anos Um dia Logan Teve que ir A pé Para casa E se deparou Com alguns garotos Que faziam bullying Com ele Por mais Que Logan Tentasse ignorar Eles sempre Estavam lá Para rir Da cara dele Ao chegar Em casa Logan Então Decidiu Escrever Suas histórias Porém Com um tom Mais sombrio Onde Quem fazia Bullying Com ele Morria De forma Muito brutal Depois De quatro Dias Logan Não aguentou Mais o bullying Na sua escola E então No intervalo Quando Rafael Um dos que atormentavam Logan Foi mais uma vez Rir da cara dele Logan então Pegou seu prato E quebrou Na cabeça De Rafael Que gritou Pois o vidro Do prato Acabou rasgando A cabeça Do garoto Que grita De dor Enquanto o sangue Pingava no chão Do refeitório Da escola Na diretoria A mãe de Logan Estava confusa Ao saber Do ocorrido Seu filho Nunca gostou De brigas Porém Logan acabou Sendo expulso Da escola Por causa disso E foi obrigado A estudar Em outro lugar Com o passar Dos dias Logan entrava Em depressão A vida sempre Era assim Para ele Apenas sofrimento Que nunca parava Só piorava Com o passar Do tempo Duas semanas Após ser expulso Da escola A mãe de Logan Sofreu um acidente De carro Enquanto voltava Do trabalho E acabou Falecendo A notícia Do ocorrido Só fez Logan Não havia Ignorou seu pai E entrou na casa Depois de ter que aguentar Ele falando as regras Outra e começasse a agir Com violência No sono Ele ouvia o barulho De pneus Os gritos De sua mãe E ele incontrolavelmente Se contorcia Na cama De agonia Após alguns segundos Ele jogou O travesseiro Para fora Da cama E também Sentou-se Curvado Segurando a cabeça Com lágrimas Escorrendo De seus olhos Ele tentou Se acalmar Mas ele não Conseguia Parar de tremer E choramingar Então Ele se levantou Caminhando Para a janela Do seu quarto Respirando fundo Tentando se acalmar Ele esfregou Os olhos E olhou Para os altos Pinheiros Em frente De repente Ele parou O choro Quando ele viu Algo que estava Sobre um poste De luz Na rua Ele ouvia Um zumbido Nos ouvidos E ele não conseguia Desviar o olhar A figura Estava ao lado Do poste de luz Na rua Cerca de Dois metros Ou até mais Dois braços Longos E algumas espécies De tentáculos Em suas costas Aquela figura Estava olhando Para Logan Mesmo Que aquilo Não tivesse olhos A figura Não tinha As características Normais Em seu rosto Sem olhos Sem boca Sem nariz Logan ficou Meio que Hipnotizado Olhando Sem piscar Para ele O zumbido Nos ouvidos Ficou mais alto À medida Que aquela coisa Se aproximava De repente Tudo ficou Escuro Logan acordou Horas depois Estava tonto E suando Então Foi um pesadelo Logan pensou Dando uma leve Risada E descendo A escada E o seu pai Sentado Na sala Assistindo TV Ele caminhou Até seu pai E se sentiu Como se estivesse Sendo controlado Ele não tinha controle Sobre suas ações Ele só conseguia olhar Enquanto Enquanto seu corpo Agia involuntariamente Ele abriu os braços Como se fosse Abraçar Seu pai Mas seu pai Ergueu as mãos Empurrando ele Contra a parede Que fez Logan bater A cabeça Não me toque Não me toque Menino Gritou O pai De Logan Não encoste Em mim Seu bêbado Disse Logan Empurrando seu pai Com toda a força Que tinha Para longe dele O pai De Logan Saiu Mas voltou Mais tarde Naquele dia Como se nada Tivesse acontecido Os dias se passaram E as coisas Continuaram Da mesma forma Tristeza Sem fim Para Logan Pouco a pouco Ele ia perdendo A expressão De seu rosto Como se não houvesse Nada mais Para ele viver Com o passar Do tempo Logan se isolou Novamente De seu quarto E passou A odiar Todas as pessoas Que tentavam Se aproximar dele Sua memória Começou a ser afetada Ele não se lembrava De coisas Que haviam acontecido Alguns segundos Minutos Horas Dias E assim por diante Ele também Começou a falar Um monte De bobagens Sobre coisas Completamente absurdas Que não faziam Sentido nenhum Seu pai Demonstrou Um pequeno interesse Com sua saúde mental Ele decidiu Que seria bom Levá-lo Para falar Com um profissional Sobre o que Ele estava sentindo Porém Logan nem se importou De abrir a porta Para sair E disse Amanhã eu saio Só me deixa Em paz hoje Sendo assim O pai de Logan Nem fez questão De insistir E saiu para a sala Tomar cerveja Assistindo um jogo De futebol Na tv Logan então Saiu do quarto Onde foi ao banheiro Tomar um banho Ele olhou Uma navalha Que seu pai Tinha para se barbear Logan pegou Ela na mão E pensou Cabe com sua vida Não há mais Por que estar vivo Porém Ele ignorou Esse sentimento De suicida E saiu do banheiro E foi para o seu quarto No seu quarto Ele foi usar Seu notebook Ele lia Suas histórias De terror Então se deparou Com uma Que gostou muito Era do Jeff The Killer Ele viu Que na história Jeff também Sofria muito E com o tempo Acabou insano No final de tudo Depois de ler Logan viu Outra história Chamada Nina The Killer E gostou mais ainda Pelo fato de que Realmente qualquer um Pode sofrer Enlouquecer E ainda gostar Muito disso Depois de muito Tempo lendo O garoto ao dormir Teve um sonho Onde matava Pessoas E gostou Da sensação Que sentia com isso Porém Quando acordou A sensação Sumiu E ele voltou A ser triste Pela saudade Que sentia De sua mãe De seu padrasto Com o passar Do tempo Logan sentia Mais e mais Tristeza Menos Quando estava Dormindo A sensação De matar Nos sonhos Era incrível Um dia Logan foi convidado Para uma festa Fantasia Que teria Na sua nova escola Porém Não tinha Uma fantasia Então Quando viu Uma foto De Nina The Killer Lhe veio Uma ideia Logan comprou Uma máscara branca E pintou Um sorriso Preto Nela Homenageando A personagem Chegando Na festa Todos paravam O que estavam Fazendo Para olhar A roupa De Logan A máscara Branca Pintada Com sorriso De preto Uma blusa De frio Preta Calça jeans Escura Com sapatos Pretos Com sangue Falso Jogado Na blusa Era De certa Forma De dar Medo Tinha um Pequeno Concurso De melhor Fantasia E Logan Sem expressão Por uma plataforma A festa De cima De cima De mim Seu filho Da mãe O garoto Gritou Logo então Começou a bater Com os punhos Na cabeça Do garoto Rindo Rindo E respirando Ofegante Ele Quebrou O pescoço Do garoto Pegou Uma faca Que havia Pegado Na rua Meio Enferrujada E começou A rasgar O jovem Que vivia Fazendo Bullying Com ele Durante Anos Da sua Vida Ele não Parou Até que O corpo Do jovem Parasse De se Contorcer Porém A adrenalina De Logan Durou pouco Tempo Ao ser Acordado Por seu Pai E perceber Que tudo Era apenas Um sonho Logo então Decidiu Que a partir Daquele dia Seria o sem expressão E não Logan Raul O garoto Que sofria Bullying Ele passou A vigiar Os três garotos Que faziam Bullying Com ele E espera O momento Certo Para atacar E acabar Com eles De uma vez Por todas E talvez A Uma vez Que A Obrigado.